Vivo agora? Teve prisão de um casal suspeito de aplicar golpes na capital. Águia, com você, Águia! É verdade, o delegado Marcos Paulo, de Plantão na Defraudações, vai trazer mais informações a respeito desse homem e dessa mulher que foram presos em Santa Rita, aplicando golpes possivelmente em uma agência bancária. Como é que tudo aconteceu? A Defraudações já vinha investigando esse tipo de situação já há algum tempo. A gente já tinha ideia de que se tratava de uma associação criminosa e estava verificando se poderia até chegar a uma organização criminosa, que aí seria algo muito maior. E com a prisão de hoje, a gente já estava em contato com o banco, já fazia algum tempo também, e outras informações que já detínhamos também. E a mulher que foi presa, que foi detida, que agora já está sendo autuada em flagrante pelo crime de uso de documento falso, tentativa de estelionato, e também a associação criminosa, por enquanto. Então, ela, de posse de dados de uma perita da Polícia Federal, ela falsificou um documento, se passando por ela, por essa perita, e abriu essa conta na agência de Santa Rita, para que, com a finalidade de conseguir um consignado, no valor de 200 mil reais. E isso aí já, ela conseguiu fazer isso há um... me parece que esse ano ainda, acho que em janeiro desse ano, já é a segunda vez que ela nos visita, e graças ao trabalho da Polícia Civil, né, a gente vem tentando coibir isso, essas visitas indesejadas, a gente está sempre tentando fazer com que elas não retornem, igual hoje, igual também aquela questão do bilhete apremiado, há 20 e poucos dias, que também foram dois, dois do Rio Grande do Sul, um de Manaus, um de Santa Catarina, de forma que a gente conseguiu, em contato, como eu vinha dizendo, né, monitorando essa situação, a gente conseguiu no dia de hoje, quando ela já ia saindo do banco, junto com essa outra pessoa, que também é de Brasília. E o homem que está com ela. Também é de Brasília, né, ele não tinha contato com ela, em relação ao consignado, mas ele participava da questão do... fazer o documento, né, falso, e a função dele era levar ela até o banco, aguardar, ele... Até agora a gente não conseguiu comprovar se ele sabia o que é que ela ia fazer lá, mas ele sabia que era para a abertura de uma conta falsa, né, e também a gente conseguiu detectar que ele tem, inclusive, mandado de prisão em aberto, né, pelo crime de tráfico de droga em Brasília, ele já está condenado, inclusive ele usava um documento falso também, para que ele conseguisse foragir da justiça, da polícia, a gente está dando cumprimento também esse mandado de prisão por tráfico, a gente pôde ver também que ele já caiu também em Brasília por uso do documento falso também, por estelionato, de forma que essa prisão, a gente consegue verificar outras situações, e ver que tem, sim, outras pessoas envolvidas, tanto é assim que a gente consegue, no dia de hoje, já também já está autuando pela associação criminosa. Bom, eu conversei com o delegado Marcos Paulo, que está à frente aí dessa prisão desse casal, que agora eles ficarão à disposição da justiça. Com imagens de Ramon Mota, repórter águia para a sua TV, Arapuã. Eita, mãe, tem trambiqueiro, vagabundo, né? Eu vou agora...